Um policial militar de Urubici, aqui da Serra Catarinense, foi vítima de injúria racial pela internet. O caso aconteceu na última terça-feira e, de acordo com a polícia, os insultos vieram após um policial militar abordar um carro que estava fazendo manobras perigosas pela cidade. Durante a abordagem, os ocupantes, que estavam visivelmente alterados, perceberam que o policial estava sozinho e não obedeceram a ordem de parada. O policial só conseguiu fazer a abordagem depois da chegada de dois colegas. Além do condutor, uma mulher grávida também estava no veículo. Após o atendimento da ocorrência, a irmã de um dos autores foi às redes sociais para desacatar os policiais. Na postagem, ela diz, abre aspas, Os polícias de Urubici são tudo uns lixos. Se eu tiver errada, venham me prender. O branco é um peso na terra. Esse outro macaco também. Agora vem de desacato para cima de mim, que eu não tenho medo. Fecha aspas. A polícia militar do município confirmou que a autora já foi identificada e irá responder pelos crimes cometidos. A polícia militar do município confirmou que a autora já foi identificada e irá responder pelos crimes cometidos. A polícia militar do município confirmou que a autora já foi identificada e irá responder pelos crimes cometidos. A polícia militar do município confirmou que a autora já foi identificada e irá responder pelas